E aí, que alegria! Muito boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, para quem está sintonizado na Rádio Mundial, tanto FM quanto AM e também pelo Facebook, porque agora temos internet, né? O convidado de hoje é para lá de especial, de antemão eu queria aproveitar e desejar para você que está sintonizado, pegando estrada, que está aí na comodidade da sua casa, que está aí na empresa já, colocando a cabeça para funcionar, desejar um feliz ano novo, que Deus venha nos abençoar, abençoar o nosso país e deixar cada vez a nossa vida mais leve, que é isso que a gente precisa. Falando em leveza, eu trouxe um convidado para lá de especial, que ajuda tanta gente, o Luiz faz um trabalho tão maravilhoso, que sempre que eu estou perto dele, isso que eu conheço há mais de 10 anos, eu fico emocionado de verdade, assim, porque quando eu imagino a quantidade de pessoas que você ajuda, todos os dias a tua empresa aberta para receber pessoas e tudo que você grava de conteúdo é realmente impressionante. A gente tem a honra de receber Luiz Crispim, que hoje no Brasil é referência, é especialista em prótese capilar e também em mega ré, além dos trabalhos sociais que ele faz, e sem contar que eu tenho a oportunidade de ser amigo dele, é uma pessoa assim, simplesmente, tão agregadora, tão incrível, e eu não quero chorar porque eu prefiro o programa. Bem-vindo, Luiz Crispim! Nossa, eu que agradeço, minha primeira entrevista do ano na mídia brasileira, aqui no teu programa, nessa energia tão gostosa, você conhece a minha história, você conhece a minha luta, e é muito bom, né, a gente poder dar entrevista para quem nos conhece de verdade e falar aquilo que você disse, né, todos os dias eu e minha equipe transformamos as vidas das pessoas, pessoas que passam por perda ou ausência de cabelo, nós devolvemos a identidade dela através de uma prótese capilar ou um aplique, né, uma correção de falha que traz a naturalidade, que isso é importante, né, que você olha no espelho e não se sinta com uma prótese, com uma peruca, mas tenha de volta a tua identidade. Com uma expressão bem coloquial, bem popular, o trabalho que o Luiz faz não é simplesmente tapar o buraco, ele entende principalmente quando a pessoa está passando por alguma dificuldade que envolve uma doença, não só envolve a autoestima da pessoa, como envolve o todo da vida. Isso que você falou é muito importante, porque não é simplesmente substituir qualquer cabelo, enfim, e a gente vai falar muito sobre isso. Então você que está sintonizado na Rádio Mundial, de repente conhece alguém, você está passando por essa dificuldade, fica com a gente que essa entrevista vai ser tão bacana para começar a sua semana, para começar o seu ano, e eu queria que você apresentasse Lully Hair Soluções Capilares. A tua história está aí, se a gente der um Google, for no YouTube, você já gravou todas as mídias do Brasil, você já participou de todas as emissoras, dos programas de maiores relevâncias, é sempre um prazer ter você aqui. Diz um pouco o que é o trabalho de Lully Hair Soluções Capilares, já passa o endereço, enfim, e vamos conversar bastante sobre isso. A Lully Hair é uma empresa especializada, eu falo assim, que é mudança de vida mesmo, porque a gente sabe que quando a mulher tem uma perda de cabelo, seja ausente, uma ausência básica, como uma calvície feminina, e isso afeta totalmente o emocional dela, o cabelo é a moldura do rosto da pessoa. E da mulher, então. E da mulher, que tem toda a vaidade, todo dia se arrumar os cabelos e se transformar. Que está trilhada ao papel feminino, né? O papel feminino, e de repente ela se vê com ausência, seja por um fator emocional, que é muito conhecido como as alopécias. Muitas das vezes a mulher faz uma redução de estômago para estar em forma. Acaba perdendo o cabelo, Lu, quando passa por esse processo da redução de estômago, a cirurgia bariátrica. Totalmente. E aí acaba, por perda de vitaminas, acaba solucionando algo que é estética e mexendo com o emocional dela no cabelo. Então eu criei uma ideologia totalmente diferente de trabalho no Brasil, que é principalmente conhecer como era esse cabelo da mulher antes da queda e replicar ele de uma forma segura, com saúde e qualidade. Quando a gente fala de saúde, porque qualquer tipo de colocação, seja de prótese ou de aplique, requer um cuidado importante. Porque quem segura ele é o cabelo da pessoa. Então a gente vê muitas pessoas trabalhando com esse tipo de solução e se preocupando apenas com a venda. O nosso trabalho da Lulihair é conhecer o motivo dessa queda e escolher a solução ideal para que possa resolver o problema, no caso, mas que traga benefício, segurança e saúde, que é importante. Luiz Crispim, para quem está sintonizando aqui na Rádio Mundial hoje, a gente tem a honra de receber esse ser tão iluminado. Ô Lu, agora me diz uma coisa, por trás aí de todo esse trabalho da Lulihair, soluções capilares, tem um trabalho todo social que a Lulihair, que a tua empresa faz, em nome também da tua pessoa física. Para você, a cada história é muito emocionante, né? Eu lembro que uma vez, acho que foi até com você, vendo uma matéria sua no Fantástico, chorava. Não tem que não se sinta emocionado quando você vê uma criança voltando a sorrir porque perdeu o cabelo ou porque está passando por uma situação muito difícil e não envolve só aquela pessoa que está sendo afetada, envolve o todo as pessoas que estão em volta dela. Até hoje, para você, claro, que pergunta boba, né, Jean? Até hoje, para você, é tão tocante porque chega uma hora que não tem como ficar técnico quando lida com vidas. Até hoje, para você, é algo que te toca, que você está lá mexendo com coisas da empresa, mas ainda vem lágrima no olho. Como que é, Lu? Você sabe aquele sonho de menino que você fala assim, olha, quando eu crescer eu quero ajudar alguém? Sei. Você pode realizar isso, né? Não é gostoso? Então, assim, todas as histórias, elas nos emocionam sim, porque as pessoas que nos procuram são pessoas realmente que estão passando por um momento delicado, como a quimioterapia, que tem a perda do cabelo. Eu até falo que, assim, a gente acaba entrando na história da vida da pessoa. Porque envolve os irmãos, envolve o filho, envolve a mãe. E, de repente, todo mundo participa ali da construção da imagem da pessoa através de prótese e peruca. E quando a pessoa se vê com o cabelo, aquilo que você replicou, como era o cabelo dela, ela se emociona. Ela te abraça, ela te gratifica. E você se emociona junto? Totalmente. E toda a sua equipe? E quando ela se supera da quimioterapia, ela lembra sempre que na hora que ela mais precisou elevar a autoestima, tinha um profissional... Veio com o anjo Luiz Crispim. Exatamente. Porque você faz um trabalho social maravilhoso. Eu chamo muito de anjo. Mas você é o anjo de muitas mulheres. Exatamente. Você sabe disso. E você falando isso do trabalho social, eu sempre quis fazer o bem para as pessoas. E aí eu me encontrei numa situação, que eu queria criar um projeto social, que não apenas doasse uma peruca, mas que fizer essa mesma magnitude que eu tenho no meu trabalho de venda, que é trazer essa réplica do cabelo da pessoa. Por que eu foco muito réplica? Porque quando a mulher tem a perda do cabelo, ela não quer usar uma peruca para esconder, como você falou, para tapar uma ausência. Exato. Ela tem um perfil, um estilo de vida, um tipo de trabalho. Ela quer mais descrição. Ela quer quanto mais o cabelo dela fique parecido. Pareça natural. Pareça natural. Para encarar a vida, né? Então, assim, lógico, eu lovo todos os projetos sociais que existem no Brasil, mas muitos deles só montam a peruca e colocam na cabeça da pessoa. É literalmente um tapa-buraco. Exatamente. Por isso que eu usei essa expressão, até um pouco rasa, mas foi justamente para exemplificar sobre isso que a gente quer falar. Não é só para tapar um buraco, né? A gente está lidando com o ser humano, com a autoestima. Com a autoestima, com a identidade da pessoa. Então, eu reuni a minha equipe mesmo, né? Depois de ter tentado com várias parcerias, e alguns queriam usar a imagem dela sem cabelo, e aquilo não ia me fazer bem. Outros também queriam usar a minha imagem, troca daquilo. Então, eu reuni a minha equipe dentro da minha empresa e falei, vocês topam abraçar um trabalho comigo de mudança de vida? Abrir mão daquela comissão? Abrir mão daquele trabalho para me ajudar? É o confio, né? Que é o confio. A gente confia. Exatamente. Confio de fio de cabelo, confio de confiança. E é isso, o projeto Confio, que é um projeto interno da Luli Hair. Lógico que eu tenho parceria com a Associação Paulista de Combate ao Câncer Feminino, que é lá no Morumbi, que é uma associação que cuida de pessoas que precisam. Eles me passam histórias, é lá quem envia dos cabelos, e nós desenvolvemos esse trabalho. Inclusive, você que de repente está pensando em cortar o cabelo, faça essa ação. Quando a gente faz bem para o próximo, isso é indiferente de religião, sem olhar quem fazer bem, eu acho que a vida se encarrega em te devolver. Com certeza. Então, assim, o tempo que você para para pensar coisa errada, para pensar besteira, vai fazer coisa boa, que a vida vai te devolver tudo de novo. Vai fazer coisa, vai mudar de vida das pessoas. É. E a gente tem essa... Eu falo que toda ação tem uma reação. Exato. Sabe, você poder... Eu nunca sei quem está na minha frente na hora do atendimento, porque o atendimento funciona assim. Eu faço uma avaliação com a pessoa... Explique tudo. Aproveite o problema. Quando a gente fala de palavra peruca e prótese, eu acredito que quem está em casa passando por esse problema, se choca um pouco, né? Fala, vai ficar natural? Existe toda uma anamnese, toda uma avaliação do perfil da pessoa. Antes, o conceito peruca e prótese no Brasil era exatamente isso. Ia lá numa loja de peruca, escolhia, colocava na cabeça, e às vezes a pessoa tinha que se adaptar com aquilo, porque é o que tinha. Às vezes a peruca nem cabe direito, nem é o perfil dela, mas é o que ela tem para poder seguir a vida, e ela tem que aceitar ir. Tem que aceitar. Hoje mudou. A gente tem um trabalho personalizado, é feito sobre medida, a gente conhece a volumagem do cabelo da pessoa, o quanto de cabelo que ela tem na cabeça, o quanto que ela precisa, e se ela não tiver nada, através de fotos de como era o cabelo dela, nós replicamos isso na mesma volumagem, no mesmo tamanho, na mesma densidade. E com up a mais, parece, né? Porque quando a gente vê nas redes sociais, aproveite para seguir depois, tanto o Luiz Crispinha, sua rede pessoal, quanto todas as páginas, Luli Resoluções Capilares, a gente fica olhando ali para a câmera, né? Aqui, olha. Eu estou falando para a câmera no Brasil, porque está simultaneamente imagem e vídeo. Bacana. E aí, Lu, quando a gente fala disso, é exatamente... O cuidado é impressionante, né? E aí parece que dá um up, porque quando a gente vai nas redes sociais que vê quando você termina o trabalho e a sua equipe posta, a gente vê aquele cabelo perfeito, a pessoa se sente uma artista de televisão. Exatamente. E assim, e nada do exagero, porque quando a gente fala assim, colocar, aplica, a mulher quer cabelão. A pessoa, quando ela tem a perda do cabelo, se ela tinha um cabelo ralo, pouquinho, essa forma de replicar ela é da mesma maneira. Porque ela não vai se sentir à vontade com muito cabelo. Então, existe todo um cuidado. É um trabalho que eu louvo a Deus. Eu falo assim, eu louvo a Deus. É além de estético. Porque é uma coisa que mexe muito, sabe? Todos os dias, a gente recebe, eu no meu aniversário, a minha cama fica cheia de presente. Mas você é um anjo. Porque é tão gostoso, né? Você poder ter uma profissão que você ama o que você faz e você fazer a diferença na vida da pessoa. E quem te conhece sabe que você tem essa profissão não é só porque o meio que você escolheu para ter como sobrevivência. É algo que você está envolvido antes da tua empresa e é algo que você faz como missão. Eu tenho a honra de ser o teu amigo há mais de uma década. Não estou revelando nossa idade não, viu, Luiz Pescemi? Mas eu sei exatamente o que você faz e a gente conversa tanto e enfim. Ô Lu, eu até acabei esquecendo de trazer uma água, mas enquanto você respira um pouquinho, deixa eu só chamar atenção para quem também está passando algum desconforto nos pés. Atenção, atenção, você que sente dores nas pernas e pés, a Pés Sem Dor te convida para uma avaliação totalmente gratuita. Você que está ouvindo a gente de qualquer lugar do Brasil, de qualquer cidade, marque esse telefone porque esse telefone que vai fazer ponte do teu conforto para sonar esse problema de fato. 4003-8883. A Pés Sem Dor traz para a gente Palmilha Sob Medida e a Pés Sem Dor faz um trabalho, já são mais de 50 unidades para melhor te atender, espalhadas em todo o Brasil. É de uma transparência total, de uma prestação de serviço porque a Pés Sem Dor está aí na área impressa, está aqui na rádio, está em todos os programas de TV e também vem ajudando os brasileiros a ter a saúde dos pés, a melhorar o tixim, a melhorar o tixim, tem algo melhor do que transitar pela vida com os pés confortável e chegar no final do dia para descansar, não sentir nada de dor. Então, se de repente você está pisando mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, acha que está tendo aí algum sintoma de joanete que são vários níveis até chegar no nível mais severo, preste atenção, ligue agora nesse telefone 4003-8883. Ô, Jean, precisa colocar a operadora? Eu estou falando de... Eu estou aqui em outro estado. Não, é só ligar direto do seu telefone fixo ou do seu celular. Eles vão fazer uma avaliação, acho que é o mesmo procedimento que acontece lá na Lulier, eles vão fazer uma avaliação, vai fazer um raio-x dos teus pés. É impressionante porque você tem um mapeamento. Com todos os pontos é como se fosse, de fato, um mapa. Todos os pontos onde tende a ter uma dor futura, enfim, é... Só pés sem dor pode sanar esse problema. 4003-8883. A gente quer falar tudo o que a empresa faz, né? Mas em apenas um minuto não dá tempo. Mas, realmente, ligue. Esse é o telefone que vai resolver esse problema dos pés. E lembre-se, os pés que carregam toda a estrutura do corpo. Olha, muito boa tarde para quem chegou agora e sintonizou aqui na Rádio Mundial. Essa rádio que sempre tem uma palavra amiga. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje recebendo esse querido Luiz Crispim, responsável por Lulier Soluções Capilares. Ô Lu, hoje você acabou de inaugurar uma nova unidade, um espaço muito maior. E aí o legal que, assim, além de você ajudar pessoas, você fomenta a economia, você faz o negócio girar, então é bacana para todos os lados. Por isso que você é um ser de luz abençoado. Fale dessa nova unidade, desse novo espaço que não é só lindo esteticamente. É lindo por saber que ali as pessoas vão sair sorrindo, vão sair com o cabelo de novo. Fala para a gente desse novo espaço. Eu completei 10 anos de carreira agora, né? Já. No ano passado, e eu tive a honra, assim, de realizar um sonho, né? Que agora, São Paulo, tem um salão de beleza especializado em soluções capilares. Porque eu falo assim, quando a mulher tem a perda de cabelo, a gente sabe que a maioria vai atrás de uma loja de perucas. Exato. Eu quis tirar toda essa cara de loja de peruca, toda essa cara de loja de prótese. Eu quis trazer para aquelas mulheres que há anos não vai num salão de beleza, um conceito para que elas se sentirem dentro de um salão de beleza. Então, a Lully Hair, ela está com uma nova cara. Você entra dentro da Lully Hair, você se sente dentro de um salão de beleza. E você contou o quanto é lindo, né? Lindo, porque você cuida de uma decoração. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje? Hoje eu já tenho envolvido em torno de 26 pessoas envolvidas no meu trabalho. Fora, gente, imagina. Fora os colaboradores, né? Fora os colaboradores. Então, assim, é tão importante, foi tão importante eu construir esse conceito em São Paulo, porque muitas mulheres há 10, 15 anos... Mas você já tem de Brasil. Brasil todo. Há 10 a 15 anos não se sentia dentro do salão de beleza. Sempre que elas iam fazer o tratamento do cabelo, da prótese, elas se identificavam dentro de uma loja de prótese. não tem nada exposto de prótese. É algo, assim, tudo muito discreto. Salas individuais e é cara de salão de beleza com todos os serviços. Não é só um comércio de cabelo. Não é um comércio de cabelo. É além. Eu quis trazer essa inclusão e eu vejo, assim, quanto isso tem trazido um benefício tão importante que muitas delas quando entram agora, né, nesse novo conceito, elas se emocionam, elas falam, nossa, quanto tempo eu não entrava num salão de beleza. Então, eu estou com uma equipe maravilhosa que eu treinei, agregando bons profissionais para que possam fazer das próteses, das perucas e dos apliques como fosse o próprio cabelo da pessoa, dando transformação de cor, de mechas, tratamentos de pele, unhas também, todo o trabalho feito pela manicure. Porque o salão fica aberto o dia inteiro junto com o Instituto. E é um salão que só vai encontrar mulheres com os mesmos casos. E até o cuidado com as unhas. É um fortalecimento até a própria troca de histórias e de evidências, né? Exatamente, uma troca de experiência com a outra. E até a parte de unha, todos os esmaltes são hipolegênicos, porque a maioria das mulheres que eu atendo tem problemas de lupus, tem problemas de couro cabeludo, tem alergia. Então, eu falo que é um salão inclusivo para quem tem perda de cabelo, para que a mulher se sinta poderosa dentro de um salão de beleza, mas que muito mais traga essa oportunidade de elas estar de volta, que toda mulher gosta de se cuidar, dentro de um salão de beleza, se cuidando, se arrumando, se sinto bem. Para se cuidar, Exatamente. Porque ela veio com cabelo, ela veio com tudo, com unha, então tem todo esse lado aí da vaidade. E muitas delas perdem, na hora que perder o cabelo, perde a autoestima, perde tudo, né? Exatamente. Então, o Lully Hair Soluções Capilares aqui na região dos jardins é nesse conceito, trazer a mulher esse upgrade, né? Ô Luiz, para quem está ouvindo o nosso papo pela primeira vez, de repente, nem está passando por essa situação, parou aqui por acaso, pode ser um encontro divino, enfim, como queira classificar, me diz uma coisa, quais são os níveis, por exemplo, como que se percebe é por conta da queda de cabelo, do nível mais básico até o mais avançado? O que que tem hoje dentro disso, não se tratando de estética, se tratando de uma doença? Qual que é a doença mais não simples, eu estou tentando achar a palavra, a que menos prejudica esteticamente? E o que que é mais grave dentro disso tudo é a perda total? Explica para a gente, eu sou leigo também. O bacana desse nosso trabalho é que eu tenho muita parceria com grandes tricologistas no país, né? A doutora Adriana Almeida, a doutora Carla Góes, entre outros profissionais. Beijo para a doutora Carla Góes, só um adendo, a doutora esteve aqui, a doutora, assim, ela faz um trabalho maravilhoso, escritora, a doutora Carla Góes, se não estiver vendo agora, depois eu mando esse áudio para você, um beijo, muito obrigado, eu fui lá, ela fez um laser, maravilhosa, e ela é uma das profissionais aqui no Brasil que trata muito da queda de cabelo. A maioria das quedas de cabelo são desencadeadas de um fator emocional. Então, você está de brincadeira, vendo o emocional. De um trauma emocional, de algum momento que a pessoa está passando, que chama da alopécia emocional. Por isso que é muito importante quando a pessoa tem queda de cabelo, e é legal que eu trabalho muito em conjunto com o profissional clínico, teve queda de cabelo, a primeira procura não é no meu trabalho, eu vou te falar ao contrário, para querer vender. Procure um tricologista, um dermatologista. Tu não mente na vida. E a maioria deles me indicam, porque eu trabalho junto, em conjunto com o profissional clínico. Ele está tratando o cabelo, eu estou trazendo a autoestima, colocando o cabelo ali, digamos, de uma forma provisória. Tá. Agora, um dos fatores também que eu atendo muito, que é muitas vezes, assim, né, a gente fica triste de saber que moças novas estão passando por isso, que é a triticolomania, que é um impulso emocional que a pessoa arranca o próprio cabelo. Meu Deus! Existe esse tipo de situação? Existe esse tipo de situação, a pessoa está no estresse, é um impulso emocional. Ela arranca o próprio cabelo? É como se fosse um tique, como fala, né? E a pessoa arranca o próprio cabelo. Em muitos casos, até come cabelo. Meu Deus! E acontece muito. Então, assim, é importante que procura um profissional, um psicólogo, porque às vezes, você está pensando naquele momento tão, né, tão conturbado, procura um profissional psicólogo. Às vezes, a pessoa sabe o que está passando, precisa de alguém realmente para ajudar. E aí, perda de vitaminas, a mulher passa por várias transações hormonais. Então, a queda de cabelo, ela desencada de vários fatores. Então, é importante que antes de qualquer solução, até porque, qualquer solução que eu aplicar, ela precisa que esse cabelo esteja fortalecido. No caso, quem tem calvície feminina, quem tem falhas no cabelo. Tá. Numa ausência total, a gente pode entrar com uma prótese personalizada. Ali não tem, mas em alguns casos, isso vale para as mulheres que colocam aplique. Estou com queda de cabelo, eu vou colocar aplique. Eu fiz até uma matéria recentemente para o Bem-Estar. Quem segura o cabelo da pessoa, o aplique, é o cabelo da pessoa. Por isso que tem que estar saudável. É como se fosse um varal de roupa. Se você coloca muita roupa no varal e molhada, o que pode acontecer? E se esse varal não estiver firme, ele vai arrebentar. Então, na Lulihair, a pessoa tem essa oportunidade de eu avaliar se esse cabelo pode receber uma prótese ou um aplique com segurança, com qualidade e com amor, né? Porque a gente vê a pessoa bem. A boca não falta. Não pode faltar. A boca não falta. A Lulihair. Agora, quando que acontece a ausência total do cabelo? É num caso mais grave, como o câncer, que é uma doença tão devastadora, enfim, tão difícil de lidar. É conhecida como alopecia areata. Ela cicatriza ou alopecia fibrosante cicatricial. É um nome extenso de falar. Mas ela desencadeia também, muitas vezes, um fator emocional. E tem todo o bulbo capilar cicatrizado. Então, não há mais nascimento de cabelo. Não nasce mais. Não nasce mais. A pessoa convive. Tem crianças que já nascem com alopecia areata, né? E alguns fatores... Ah, já tem criança que já nasce. Pode ser uma doença genética. Você já viu na rua aquelas senhoras que tem só a parte frontal sem nada de cabelo e depois tem aquele cabelinho. Tem criança que nasce por genética. Olha... Eu conheço meninas que com dois aninhos de idade já não tem cabelo. Gente... Ô, Luiz, a gente tá falando desses casos mais graves que eu acho que... É... Tanto o teu nome quanto o Luli Re veio à tona à mídia, toda a mídia brasileira, por conta desse trabalho de salvar vidas. Que é muito difícil hoje ter alguém pra querer estender a mão, pra ver o próximo, seja pra tratar de cabelo ou de qualquer assunto na vida. E... Se tratando da parte estética, o que que também tem disponível? Porque você atende todas as celebridades do país. É... O que que tem disponível pra quem tá em casa de repente não tá passando por esse problema, é... Por essa dificuldade, alguma doença, e... Mas de repente quer fazer alguma coisa estética. Tem espaço pra essas pessoas? Eu tenho até referência com as mulheres negras que adoram, às vezes não curte seu cabelo afro e aí quer ter um cabelão. Além dos apliques, hoje a gente tem as famosas laces e front laces. Que é um sucesso. Que são as perucas inovadoras e é sucesso entre a Beyoncé e as cantoras internacionais. Sim. Que são feitas também pra essa mudança repentina de visual. A gente tem aqui no Brasil a própria cantora Ludmilla e alguns cantores... A Ludmilla tá na ordem do dia sobre esse assunto porque a cada dia ela aparece com o cabelo novo. Com o cabelo. Então é uma oportunidade de mudança de visual também pra quem quer esteticamente ter um novo ano. Isso é muito legal, né? Eu fico imaginando porque você não precisa ter da sua juventude até o final da sua vida o mesmo tipo de cabelo com a mesma cor com o mesmo tamanho. Pode mudar. Hoje em dia... A vida é movimento, né? Exatamente. A Lulihara tem um conceito de responsabilidade em qualquer tipo de aplicação principalmente nessas. A gente sabe que pra pessoa fazer essa mudança de visual ela também tem que ter um conceito de visagismo. Algo que combine com ela. Claro. Então lá nós fazemos essa mudança mas auxiliamos a pessoa que vai mudar um corte ideal pra aquele cabelão que ela vai usar. Pra ir lá na Lulihara a gente pode ir assim com os olhos fechados que a gente sabe que tá... Porque não adianta nada ter um cabelão gigante lá uma mudança as pessoas falam tá bizarro, né? Eu acho que tem que ter todo um conceito você usa um cabelão bonito se transforma de um dia pro outro mas tem que combinar com o teu rosto às vezes um rosto mais assimétrico arredondado Cada um tem um perfil, né? Tem um perfil. Entenderam agora o porquê que esse cara é anjo ele não tá aqui e nem na vida pra vender não é essa a questão ele já tem empresa já é bem sucedido a questão é que ele acorda todos os dias pra mudar vidas porque você tem esse compromisso com a vida isso é tão maravilhoso isso fica até como exemplo aqui esse registro daqui 10 anos vai ter alguém assistindo essa entrevista na íntegra e fica esse registro aqui mais uma vez Ô Lu, vamos passar de novo o contato do Confio porque de repente alguém que quer fazer alguma doação a gente sabe que tem muitas empresas que são duvidosas enfim que a gente não sabe da procedência e você, o Brasil te conhece e recusa apresentações mesmo é que eu sou amigo dele ele vem aqui sempre que eu convido enfim ele topa Ô Lu, pra quem quer fazer essa doação aí do cabelo você que for do projeto Confio a pessoa pode entrar nas redes sociais arroba projeto Confio lá tem todas as informações tem o endereço da associação tem como dicas de como doar os cabelos e tem também fotos e vídeos de pessoas que foram beneficiadas agora a pessoa quer passar uma avaliação comigo né pra que eu possa solucionar o teu problema de queda de cabelo de calvície ou tá passando por um momento né como a quimioterapia a gente fazia algo personalizado posso passar o contato? deve o nosso whatsapp é o 11 9 7 1 3 4 6 2 8 1 e eu tenho um fixo aqui que é o nosso ah tu fez uma colinha pode passar por favor fixo aqui em São Paulo também pra gente dar uma avaliação de tudo né é 011 3885 2588 o whatsapp é o 971346281 o fixo 3885 2588 atenção São Paulo você de qualquer parte do Brasil que tava acompanhando essa entrevista ou de repente chegou agora tá passando por algum problema capilar seja ele por alguma doença por algum trauma ou seja simplesmente estético pra dar um up e sair aí na vida mais bonita mais bonito 0 operadora 11 3885 2588 3885 2588 agende essa avaliação não fique protelando quando eu acho que mexe com a nossa autoestima a gente tem que ir exatamente quando a gente se sente muito pra baixo a gente vai lugar privativo viu chegar lá ninguém vai ver que você tá numa loja de peruca já é só está escrito Lully Hair solução capilar atendimento privativo você entra como se estivesse dentro de um salão de beleza não e é de um aconchego aqui só pra deixar esse registro também é um espaço tão bem cuidado é tudo tão sofisticado sofisticado pra receber as pessoas que é realmente um lugar que dá vontade de morar exatamente eu posso ser o 27º funcionário aqui eles vamos lá querido Olu você sabe que pelo tempo de amizade e pelo trabalho né que na verdade a gente nem falou coisa aqui meu de amizade foi totalmente de trabalho você sabe que pelo teu estofo tudo que você faz aí o teu repertório de mídia realmente eu fico impressionado e você acordar todos os dias com a mesma disposição eu te conheço há mais de 10 anos eu te conheço há quase 13 anos eu fico emocionado eu não posso falar muito que nós hoje a gente é de lágrimas mas eu queria muito assim agradecer dizer e desejar força né que a gente pode te desejar é saúde pra você acordar todos os dias pensando em pessoas em pessoas gente esse cara aqui ele não acorda pensando em ganhar dinheiro viu ele acorda pensando em ajudar pessoas obrigado e isso é raridade não é nem no Brasil é no mundo então eu queria te agradecer muito que honra ter a sua amizade viu obrigado obrigado por ter vindo aqui no nosso primeiro programa ao vivo de 2019 aproveitar que o registro também agradecer a visita da minha mamãe que esteve aqui um beijo mãe te amo tá riqueza e amo você também que ficou sintonizado aqui na Rádio Mundial nem pense em mudar de rádio porque essa rádio tem sempre uma palavra amiga pra confortar o nosso coração e é isso que a gente precisa nos dias de hoje dias tão difíceis fiquem com Deus obrigado equipe obrigado Jean obrigado toda a direção da rádio segunda-feira que vem a gente tá de volta beijo Brasil tchau tchau